Fala meus amigos, FAC, FAC 308 né, vamos lá, aqui tá batendo ventinho danado aqui, vamos jogar um gatinho quietinho aqui, pra quem gostou, ó, lembra dessa música aqui, ó. Bem-vindos a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade ou simplicidade, vai gerar mais ou menos esse tempo aí né, tá tocando a musiquinha, vai ficar tocando aqui, vou tentar, vou segurar aqui o vento aqui, o microfone não bater e vamos embora, ó papai, seguinte, vamos direto, é, a Cláudia de Natal, responde, pergunta o seguinte, qual a diferença entre guia espiritual e almas afins? É, são coisas que podem seguir o mesmo planejamento, que elas podem ser a mesma, por exemplo, uma alma afim, pode ser um guia espiritual, né, mas nem toda alma afim, todo guia espiritual é uma alma afim, pelo menos ela tem afinidade com a vontade de lhe ajudar, quando eu falo afim, é que ela tem algum objetivo em comum com você, ela não é só igual, às vezes o mentor, ele é muito parecido com a gente, tá no mesmo padrão de evolução que eu e você, que a gente tá em relação a ele, ele só tá com o estado desencarnado, numa situação consciencial melhor que a nossa, ou seja, mas normalmente ele tá sempre um pouquinho melhor, mas não é raro que ele esteja no mesmo patamar não, agora nem toda alma afim é um guia espiritual, pessoal, existe até inclusive uns conceitos por aí que, eu tô com medo do pito, tá muito forte aqui, é um conceito por aí do pessoal do IPC, que usa muito a questão do guia cego, que por vezes é um pouco ofensivo, mas besteira, eles não vão ligar, a não ser que sejam guias cegos, né, aí sim, mas é, o guia cego na visão dele seria uma pessoa que tem boa vontade, mas não tem conhecimento específico pra ajudar, por exemplo, já você tem um guia que ele não conheça de projeção astral, e você esteja começando a estudar projeção astral, então na visão, a termo significa um guia sem conhecimento pra aquilo, ele tem boa vontade, tem conhecimento, tem até alguns domínios energéticos, mas não conhece profundamente, aí eles usam o termo guia cego, o que não é uma coisa muito legal, porque, queira ou não, a gente tá criando um projeto, assim, da ofensa muito barata, atualmente, né, sempre foi, mas tá mais explícito por causa das redes sociais, qualquer coisa é ofensa, qualquer coisa é tiro, é murro no olho, sabe, acho que a gente pode ser mais delicado nos termos, do tipo, tem espíritos que não tem todo o conhecimento, ah, então guia cego, é, naquele ponto ele é uma pessoa que precisa se instruir, quem não precisa se instruir? inclusive aqueles que não tem instrução pra delicadeza, acho que a gente pode ser delicado, a gente pode ser educado, uma vez você tendo conhecimento, é porque às vezes essas pessoas pensam que a paulada, pá, ela desperta, ela faz a pessoa, tem uma reação, mas às vezes faz a pessoa entrar em depressão, não um espírito somente, mas faz o ser entrar em tristeza, faz o ser entrar em, mas também diz que é um despertar, mas eu acho que dá pra fazer isso de uma forma educada, mas enfim, isso aí é de cada um, o importante é a gente aprender a usar o termo, alma afim, minha mãe, uns amigos espirituais, existem vários amigos espirituais que são almas afins, elas têm afinidades comigo, veja, eu não estou falando de alma no mesmo padrão de evolução, eles têm afinidades ideológicas, afinidades com, já encarnamos juntos, já tivemos, às vezes uma alma afim, por exemplo, ela pode ser, é porque é muito ligada ao paralelo de ser parecido com a gente, um obsessor pode ser uma alma afim, você tem um fim comum, mesmo tendo um fim negativo, deixa eu pegar a tradução literal aqui, que os espíritas falam, de almas afins, vocês vão ver aqui, almas afins, deixa eu pegar aqui, almas afins, aquelas almas que são extensões suas, com as quais você compartilha sua essência, almas afins, como o próprio nome sugere, possui, deixa eu abrir aqui, então, faz sentido, eu, mesmo que aqui não tenha dizendo, que seja somente almas parecidas, aí não são almas gêmeas, não são almas com o mesmo padrão consciencial, por exemplo, um miramês, que é um espírito, como ele também é ligado à projeção, ele pode ter afinidade comigo, pode ter afinidade com você que está na projeção, vocês podem ter afinidades em determinados pontos, não em todos, mas as almas afins normalmente são mais próximas da gente, elas têm uma proximidade maior, existe a questão agora, vamos entrar numa questão interessante, a questão energética, de alguma forma, meu magnetismo, ele está em afinidade com o magnetismo daquele ser, e por esse motivo, a gente tem afinidade, elas se conectam, os guias espirituais, como a ligação que você fez aqui, não necessariamente, alma afim não necessariamente é um guia, todo guia espiritual, deve ser uma alma afim também, porque, ele de alguma forma, você pensa, se você for uma alma cebosa, umbralina, e seu mentor for um cara muito alto, você vai ter afinidade em pequenas ideias, não na totalidade da sua essência, no caso, ele ainda, ele já vibra no padrão de alegria, de liberdade, de felicidade muito alta, e a gente não, isso também pode acontecer, bom, enfim, é uma questão, que pode ter, FAC 308, vamos lá, uma questão aqui, tem bastante questão, eu estou tentando, uma vez eu consigo, ah, eu estou me programando, para ter um horário, mesmo que eu grave, em outros horários, eu gosto muito, dessa liberdade, eu vou ter um horário, para ele disponibilizar os FACs, eu vou programar no YouTube, que ele só vai entrar, eu vou programar isso, por exemplo, eu vou tentar criar, uma regularidade, eu provavelmente, não vou conseguir, mas vou tentar, e eu vou criar um ambiente, eu vou na minha casa, vou criar uma mesa, estou comprando, um soft, uns spotzinhos de luz, uma câmera, específica, para aquele lugar, e ali, eu vou criar, uma egrégora, porque o que acontece, gravar na rua, em lugares diferentes, tem um lado bom, isso tem a ver, com o FAC também, então, não pense que eu estou, em rotante, que de vez em quando, fala assim, ah, seja direto, eu sou na medida do possível, eu fiquei dois meses, sem gravar, e fiz um embromation, nas últimas FACs, mas isso é importante, o que me fez gravar pelas ruas, foi o fato de eu diminuir, o assédio, tipo, eu gravo em qualquer lugar, parece estranho, mas é, porque, quando eu começo a gravar muito, dentro de casa, de alguma forma, aquilo bagunça o ambiente, como se tivesse uma, uma cobrança muito grande, e pegam as pessoas da família, aí eu passei a ter uma câmera, onde eu gravo em qualquer lugar, para diminuir o assédio, em cima deles, não em cima de mim, porque em cima de mim, é normal, em cima de qualquer pessoa, veja, não é o solo, qualquer pessoa que faz um trabalho espiritual, que vá para um centro, que vá para, que faça vídeos, que trabalhe como médico, como doutrinador, ou no bem em si, vai incomodar determinadas faixas, isso é padrão, isso é normal, isso faz parte do nosso nível de consciência, sem grilo, e por esse motivo, eu vou tentar, voltar e fazer do jeito certo, para isso, eu estou me preparando internamente, a ponto de, não me importar muito, com que, as pessoas possam, com o que pode acontecer dentro de casa, ou que, os assédios que vão ter, deixa eu baixar um pouquinho o som do, do microfone, no, a música está repetindo, 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 daqui a pouco vocês vão querer, qualquer música chata, Saulo, questão, questão, voltando aqui, Olá, Saulo, meu nome é Daniel, falo de Belo Horizonte, minha dúvida é a seguinte, eu gostaria que você abordasse, fizesse uma ponte, entre a psicologia, dita espírita, transpessoal, abordando temas, que Joana de Ângeles traz, nas suas obras, na série psicológica, e pudesse relacionar, com a vivência, dos dias atuais, e como, todo esse conteúdo, esses temas, sobre emoção, instinto, a inteligência, a mente, o espírito, podem interferir, na forma que nós, vivenciamos os dias, as experiências, de necessidade, as experiências, que nós temos, que vivenciar, para poder caminhar, de forma segura, de forma, consciente, no planeta, e superar, as dificuldades, e tudo mais. Bom, eu não sei, especificamente, Danilo, que ponto, a Joana de Ângeles abordou, a sua pergunta, é muito difícil, muito legal, e eu posso puxar, para vários outros pontos, para ver, se a gente consegue, fazer um paralelo aqui, primeiro, você falou de psicologia, quer dizer, a área, de processamento, né, da gente, em relação, ao comportamento espiritual, eu penso, de fazer isso, como a gente deve, mentalmente, ou direcionar, a nossa percepção, vento retalda aqui, para, a, a convivência, por exemplo, a visão, é, isso é muito interessante, é, porque, eu vou falar, de um assunto, puxam outros, como, por exemplo, na própria psicologia pura, independente, da, da parapsicologia, que é, o adicional espiritual, você tem aí, um, um, questionamento, sobre, essa forma, de viver, no fundo, ainda, todos, é religiosa, é, 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 baseada em crença, é baseada em fuga da realidade, é baseada na sobrevivência da, do ser, onde ele cria, ou aceita, determinadas, formas, isso aí, de, de, de aceitação, para poder, ter uma, uma vontade de viver, né, então, isso, isso envolve muitas coisas, mas, vamos abordar aqui, a parte da, direcionamento psicológico, com a convivência, no dia a dia, como pensar, certo, qual, se, se, se existisse, imagine comigo, um psicólogo, espiritual, aqui agora, um mentor, né, o que que ele falaria, para uma pessoa, que o perguntasse, como, viver nesse planeta, equilibradamente, qual é o jeito certo, de pensar, isso é muito relativo, isso é muito perigoso, porque, partindo do princípio, que não é um mentor, e sou eu, o que eu posso falar aqui, pode ser uma lavagem cerebral, pode ser uma indicação, de uma não realidade, ainda assim, baseado, nas minhas experiências, que são, minhas experiências, veja bem, quer dizer, não é uma pesquisa científica, de duas mil, mas, tem muita gente, que sai do corpo também, baseado no que eu venho, vendo desde pequeno, e tome cuidado, com essa opinião minha, analise, processe, compare, faça sempre um paralelo, nunca fique somente nisso, mas, eu lhe diria, que uma forma de direcionamento mental equilibrada, é, primeiro, a autoconsciência, você não pode viver em função, de palavras, e, ao vento, e livros, ou o que palestrante falou, seja o Saulo, seja qualquer um outro, nem aquela mensagem psicografada, que você tem certeza, que foi, porque de Chico Xavier e tal, uma coisa, eu falo para mim, Saulo, você saiu do corpo, desde os 15 anos, você tem uma certa base, vivencial, nesse sentido, é, o que que você falaria, para você mesmo, eu prefiro assim, se eu me visse hoje, é menos arriscado, pequenininho, eu falaria, para mim, exatamente assim, manter sempre a boa sintonia, e a sintonia, é lucidez, ou seja, para ter lucidez, você tem que estar sempre questionando, e processando as informações, nunca esqueça, que você está, você está no meio de pessoas encarnadas, são espíritos encarnados, a todo momento, isso não é uma lavagem cerebral, para mim, isso é um fato, pode ser para muitos outros, algo ainda não, possivelmente, onde as pessoas não tem ainda a certeza, do que isso seja fato, mas, mantenha-se sempre calmo, internamente, dominando mais ou menos, ou controlando, na medida do possível, as suas emoções, mas questionando também, as emoções, que possivelmente, você possa vir a sentir, para não aprender a travar elas, não deixe de, não pense que honestidade, moral e ética, são importantes lá fora, para que os outros vejam, que você é honesto, pense que isso é importante para você, que isso é, e eu hoje, posso falar com certeza, para mim mesmo, sobre o Bice Novinho, fazendo esse processo aí, faz muita diferença, o processo moral interior, como você se porta, como você, trata, a si mesmo, em relação aos outros, como você não se corrompe, na medida, claro, do possível, porque, não se corromper, na sociedade atual, não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa, que a gente, encontre, exemplificações, por aí, por fora, de esse carro, que está acelerando, de, de, você não tem muita, muita base, se você for procurar, um exemplo de moral, você vai encontrar em Jesus, e, em figuras, Chico Xavier e tal, figuras que, estão distantes da gente, eu não estou falando, de ser um super homem, sabe, é, é o que eu falaria, como, no momento, em manter, um magnetismo, num, 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 um patamar, isso faz muita diferença, faz diferença, para você ter ideia, a gente, é muito ligado, a aparência, na aparência física, você consegue, em alguns casos, não estou nem falando, de feiura, ou beleza, estou falando, na questão, de você sabe, quando você olha, para alguém, quando alguém, está bem, ou quando ela, não está, assim, estou falando, fisicamente, as pessoas, se abatem, na aura, isso é mais explícito, porque, ainda é possível, através do físico, esconder, a realidade, dos seus sentimentos, daquilo que você é, daquilo que você processa, mas na aura, você não consegue, o magnetismo, o campo energético, o campo mórfico, da gente, ele transmite, informações, o tempo inteiro, essas informações, vão aproximar, ou afastar, energias, muito importantes, que vão, mexer, no seu dia a dia, no caso, não pense, que, que você vai, que você vai, se esconder, vai esconder coisas, que no fundo, estão em você, isso está sendo explícito, a todo momento, mesmo que uma pessoa, não perceba lucidamente, ela percebe, por exemplo, eu passo no ambiente, eu estou com determinada, faixa, seja de raiva, seja de ódio, ou seja de desequilíbrio, ou seja de maldade, ou bondade, ou legal, ou positividade, eu aproximo, sempre dou esse exemplo, imagine que você, seja um imã, certo, um imã, aproxima, especificamente, metal, só que um imã, que você é, ele aproxima, exatamente, o tipo de energias, características a você, imagine que você, seja um cara, muito bravo, muito raivoso, tenha feito muito mal, alguém esteja com uma assinatura, psíquica ruim, é isso que é tudo que eu falaria, imagine uma agulha, no meio de um bilhão, de palitos de fósforo, o seu imã é muito forte, se você passar do lado, dessa piscina, desse grande, essa grande piscina, de palitos de fósforo, somente uma agulha, você vai aproximar ela, ela vai em direção a você, de uma forma muito forte, porque é magnetismo, esse magnetismo, é isso que eu digo a pessoa, não adianta você enganar, todo mundo, ninguém saber, você está irradiando, esse magnetismo, e esse magnetismo, vai fazer mal para você, lá na frente, porque você não vai abrir portas, você não vai conseguir, você vai aproximar pessoas, que não vão lhe ser legais, e vai estar dentro, da sua assinatura, ainda do padrão, do planeta também, que ainda está necessário, são coisas que eu falaria, de comportamento, e a questão psicológica, é entender o quanto isso é importante, entender o quanto isso faz diferença, na vida da gente, aí as pessoas, passariam a vibrar melhor, inclusive em relacionamento, porque quando você está bem, mesmo, você até está lúcido, você não cai muito facilmente, em situações, que podem para a sua vida, ser um problema, para trazer problema, para a sua convivência pessoal, estou falando só de relacionamento, de marido e mulher, estou falando de amizade, de trabalho, de tudo, a sua pergunta é muito profunda, ela tem a ver com outras informações, Danilo, além dessa que eu te falei, como eu falei, é difícil, tanto que puxou um tempo aqui, né, FAC, 308, e é isso, esse paralelo que eu faria, na parte de direcionamento, da psicologia, da forma que você mantém, a pensamento, no norte, certo, não precisa, grandes transformações, não precisa, grandes mudanças drásticas, não precisa, aprenda a não se culpar muito, e ao mesmo tempo, não fazer disso, uma muleta, mas para ir adiante, não precisa mudar, o mundo todo, não precisa, você não está aí, eu hoje falaria, você não precisa, cada um fazendo uma pequena parte, até porque não é possível mudar, todo mundo, é muita gente diferente no planeta, faça somente a sua pequena parte, mas faça a sua parte, ainda que tenha duas pessoas, só que tenham visto, ainda que você tenha ajudado uma pessoa no caminho, faça a sua parte, porque se todo mundo fizer, exatamente aquilo que você está fazendo, esse é a pergunta, o foco certo, o mundo vai ser melhor, então a pergunta que eu faço para você, é o seguinte, o que você está fazendo? pergunto para você, se todo mundo fizesse, o que eu estou fazendo, como seria o mundo? É isso que você tem que, esse é o norte certo, porque não pense que eu tenho que fazer tudo, para mudar todos, não, eu tenho que fazer pouco, ao meu redor, na medida, do possível, porque o mundo está muito carente, às vezes você faz um pouquinho, vai longe, esse é o norte, para mim, esse é o norte, esse é o jeito certo, vamos lá, qualquer questãozinha aqui, Salom, meu nome é Lucas, eu sou de Brasília, e a pergunta é a seguinte, uma vez eu fui conversar, com uma preta velha, sobre, fui perguntar, sobre projeção astral, ela me disse que, seria perigoso, para eu não, para eu não praticar isso, e ela me pediu, para, que eu estudasse, sobre, apometria, eu queria saber, se, esse perigo, é por causa das energias, que eu posso estar ligado, ou é porque realmente, há algum perigo, em praticar isso, é isso, que eu queria saber, se pode causar algum trauma, a primeira pergunta, e ligada, que eu falei de guia cego, algumas pessoas, usariam esse tema agora, as pessoas, às vezes, não tem, determinadas informações, primeiro, foi uma preta velha, que te falou, existe animismo, no processo, certo, animismo, quando, quando o médium, está muito bom, ele alcança, 60% de, comunicação espiritual, quando ele está, absolutamente, excelente, chega perto, da perfeição, em termos, médium, que ele está, 80%, 70%, era o caso, do Chico, a grande, esmagadora maioria, dos médiums, eles estão alcançando, 30%, 25%, ou menos, de comunicação, porque, usam, muitos conhecimentos, que possuem, misturam muito, com as opiniões, que tem, e junto também, com a consciência, dos próprios espíritos, por isso, que eu não estou aqui, dizendo, que a culpa, foi somente, da preta velha, que falou com você, provavelmente, isso é, uma informação, básica, isso, tem animismo, do médium, que não conhece, o assunto, juntou com o espírito, que eu não posso dizer, se conhece ou não, mas o fato, é que a informação, que lhe foi passada, não é precisa, não é uma informação, que você tem que levar, em consideração, com todo o respeito, as pessoas aqui, que falaram, respeito, que eu falo, é a personalidade, uma coisa é a personalidade, uma coisa é a opinião, a gente pode discordar, de uma opinião, isso não quer dizer, nada a ver com a personalidade, de forma educada, madura, sensata, sem precisar desmerecer, ninguém, porque são pessoas boas, ajudam os outros, fazem trabalhos sociais, às vezes fantásticos, totalmente desprendidos, de seus próprios interesses, isso tudo, tem que ser levado, não tem perigo nenhum, sair do corpo, até porque, se tivesse perigo, sair do corpo, todas as pessoas, estariam naturalmente, passando perigo, porque você sai do corpo, de forma inconsciente, sobre a apometria, você vê como, não sabe, eu também, naturalmente, não soube, o que estava falando, a apometria, é um trabalho feito, dentro de centros espíritas, ou espiritualistas, centros que estudam, que tem a função, de fazer resgate, tem várias técnicas, apométricas, muitas delas silenciosas, outras com indutor, no caso, tem uma pessoa do lado, induzindo, ou ajudando, falando, aos casos, como eles chamam, médiums, de apometria, na verdade, é uma mediunidade, porque eles estão fazendo, um intermédio, de comunicação, logo, passa a projeção, também é uma mediunidade, mas é anímica, porque ela é feita também, pela própria pessoa, independente de comunicação, ela pode só voltar, não trazer comunicação nenhuma, logo, é um fator anímico, não, a mediunidade, é quando você faz, intermédio, de uma comunicação, entre as dimensões, então, ali, eles saem do corpo, e vão fazer resgate, basicamente, a apometria, é feita também, para fazer curas, no corpo espiritual, fora do corpo, com a função, de trazer, a cura, para o corpo físico, às vezes, ele sai do corpo, para que seja feita, determinada cirurgia, no corpo físico, tipo o corpo astral, porque, eu não sei, mas o fato, é que, certa vez, eu passei por uma cirurgia, e eu vi, o meu corpo mental, sendo tirado do corpo astral, eu me vi, sair do corpo físico, eu saí do corpo físico, depois saí do corpo astral, e foi feita uma cirurgia, na coluna, no meu corpo astral, porque, provavelmente, é uma técnica, que é considerada apométrica, por essa lógica, e faz com que, volte ao corpo, e com isso, o meu corpo, reflita isso nele, é possível isso? Claro, naturalmente, possível ser uma técnica existente, as cirurgias espirituais, são feitas no corpo astral, nas energias também, no campo energético, muitas vezes, com intermédio disso, logo, técnicas apométricas, existem, e no fim das contas, é a mesma coisa, por que ela ficou com medo? Porque existe um estigma, uma visão deturpada, de que você não deve, tentar sair do corpo, em casa, mas isso não passa, de uma visão deturpada, explico, porque todas as pessoas, eu falo isso com convicção, eu boto qualquer pessoa, eu não quero nem discutir isso, com as pessoas, porque eu tenho convicção disso, estou disposto, aberto a ouvir, mas eles não vão conseguir argumentar, com todo respeito, porque eu vejo as pessoas, fora do corpo, inconsciente, só andam como zumbis, assim, eu podia, se eu estivesse em pé, eu fazia direitinho como anda, alguns não olham, não os seus olhos, para você ter ideia, eu já tive a oportunidade, de enganar pessoas, com intuito claro, de teste, pedido pelos mentores, onde eu fingia ser, um outro ser, para elas, e elas acreditavam, quem faz muito isso, é o obsessor, certo, eu digo que sou o namorado dela, ou o marido, ou o irmão, ou a avó, me plasmo, mais ou menos assim, como a pessoa está assim, eu nem consigo abrir o olho direito, muitas vezes, porque o cordão de prata conectado, faz com que as pessoas se sintam, como não cuidam das energias, ficam muito lastreados de energia, às vezes praticamente andam, como um alcandé de zumbis, então, não há o risco que existe, eu lhe pergunto, e eu falo isso com lógica, se você saísse aqui agora, fosse para a rua, uma rua perigosa, no caso, você tem risco de ser assaltado, nessa rua, é melhor você ir, como zumbi, tipo assim, miolos, ou é melhor você ir, acordado, desperto, sabe, até com uma espingada, plasmada na mão, ou com um mentor ali do lado, responda, né, ah, mas será que, qual o perigo que existe, da projeção astral, eu lhe digo, qual o único perigo, isso eu falo com certeza também, a não preparação psicológica, mas, vírgula entre aspas, não sei o que tal lá, o que que acontece, ainda que você não lembre, você sofre, a reação do inconsciente, digamos que eu tenha um obsessor, um encostosão tal, chega fora do corpo, ele dá uma encostada em mim, daquela boa, ele dá uma encostada em mim, das boas, certo, eu, sofri todas as assédios, reação, culpa e peso, do que aconteceu fora do corpo, voltei e não lembro, não faz diferença, se você lembra, ou não, para a reação, a única diferença que faz, eu acho ainda ser positiva, para a lucidez, é a seguinte, é quando você, além de ter sofrido assédio, você lembra do assédio, e com isso, não entende, porque está sofrendo, ou porque está passando por determinada dificuldade, ou é alertado, sobre um possível assédio, porra, passando a dificuldade, agora é seu motivo, porque se você sai do corpo, e é assediado inconsciente, e não faz, por isso que eu falo, faz diferença a projeção, o que é projeção astral, não é tanto, mas projeção astral, inconsciente, ainda que não saia, nem da faixa intensividade, de condom de prato, que fica ali, dormindo, flutuando, sal, é porque, se tiver que sofrer assédio, ao vento, o vento voltou, se tiver que sofrer assédio, vai sofrer? Vai, o espírito vai encostar do lado do corpo? Vai, se tiver que passar por qualquer processo de indução, de diminuição, ah, mas eu não estou vendo, não está vendo, mas você de dia vai se sentir mal, ou vai acordar mal, e não vai nem saber porquê, não vai nem ter noção do que está acontecendo, a projeção astral tem um lado pesado, é quando você desperta de uma experiência dessa, absolutamente, às vezes sem a total preparação psicológica, por isso que eu disse que era a paz, assustadíssimo, entra em parafuso, achando que é o demônio que está atrás de você, mas tem um lado positivo nisso, os mentores sabem, você passa a se preocupar, com o que aconteceu, e tomar em consideração, que aquilo que o bicho está pegando para o seu lado, você recebe avisos, às vezes através de sonhos, de induções, de coisas que vêm para você, então tem um lado positivo, não leve em consideração o que essa pessoa te falou, sinceramente, com todo o respeito, estou aberto a outras coisas que eu não sei, não sei um monte delas, não tenho nenhuma vergonha de falar não sei, acho que é normal, elas não sabem o que estão falando, seja a preta velha, ou seja a médium, não sabem, são pessoas boas, mas não tem conhecimento do que estão falando, não sabem, é normal não saber, sabe, mas a maioria das pessoas acabam falando, sem saber, o que também, é normal, nem normal diria, é comum, no mundo hoje em dia, isso, faz parte, não leva em consideração, bola para frente, e vamos embora, deixa eu ver uma questão aqui, rapaz, a pessoa mandou 10 milhões de mensagens, aqui em áudio, não sei qual é, ah, foi o Adriano, Adriano, vamos lá, e aí Saulo, aqui o Adriano de Porto Alegre, há uns 3 meses atrás, eu te mandei, um áudio ou dois, só que como tu ficou, aí deu essas paradas, né, de um mês, dois meses, eu acho que acumulou um monte, né, então no fim, provavelmente não vai ser, não vai ser lida, né, então eu estou aqui de novo, para, para fazer a mesma pergunta, é sobre, é quando a gente está fora do corpo, a gente enxergar, por exemplo, dentro do quarto mesmo, ali a gente vê, que tem coisas a mais, dentro do quarto, né, coisas que a gente não vê, quando está no corpo, mas estando fora, tu vê assim, que tem, tem uns, tem, eu não, já aconteceu comigo, mas eu não soube identificar, o que que era, mas eram objetos, assim, como se fossem, prateleiras, assim, né, que na verdade não tem no quarto, e não só no quarto, eu já aconteceu comigo de, eu saí por cima da casa, e fiquei parando ali pela rua, e eu enxergava coisas que na verdade não tem também, né, aqui, né, no físico, para nós, quando a gente está no corpo, a gente não existe, e eu queria saber se, estava coisas que na verdade não tem também, né, aqui, né, no físico, para nós, quando a gente está no corpo, a gente não existe, e eu queria saber se isso é, já é outra dimensão, que daí tem essas coisas, o que que são essas coisas, enfim, alguma coisa, eu acredito que tu saiba me falar sobre isso, né, e, e é isso aí, por enquanto é isso aí, obrigado, valeu, valeu, desculpa aí pela demora, valeu pela bronca, né, encosto é assim, cadê você, que não foi nada, eu, desculpa aí, eu, ó, eu, no livro, o Iniciantes na Viagem Astral, que eu escrevi, está disponível no site aí, para baixar, no viagemastral.com, eu falo sobre uma coisa, que eu aprendi, tomando porrada, que eu vi os espíritos, dentro do quarto da minha mãe, ou, dentro da casa, chegava a época, que eu saia do corpo, a galera falava, lá vem ele, corre, rapaz, era caravana de galera correndo, porque eu, rapaz, eu fiquei assim, rapaz, estou fazendo alguma coisa, eu tirava a galera de lá, eu não lembrava, sempre, porque, o que que acontece, o não lembrar, o cérebro não está, não conseguiu processar, o que eu estava fazendo fora do corpo, eu estava saindo do corpo, muitas vezes, algumas eu lembrava, e, estava botando a galera para fora, quer dizer, estava criando uma, desculpe o termo, uma puta de animizade, ali ao redor, e, de repente, um espírito chegou para mim, esse espírito, que acompanhava a minha mãe, lá, você vai ver, quem é você, para me tirar daqui, mais ou menos assim, por favor, se eu estou aqui, antes de você, aí, e, eles, e, isso me fez, me fez entrar em um parafuso, na época, eu fiquei, rapaz, o cara é mais da família, do que eu, e, além disso, outra coisa, que eu entendi, que eu entendi com o tempo, aquele ambiente, não era mais, o quarto da minha mãe, ou a minha casa, aquele ambiente, era outra dimensão, logo, o espírito, não estava dentro, da minha casa, ele estava, cara, tem uma miséria, aqui, andando aqui, a porra de um bicho, peraí, sai, miséria, porra, é isso, meu irmão, é uma aranha, uma aranha, uma fomega, um monstro, está vendo, falando de obsessão, obsessão, olha, aranha naquele corno ali, agora, é, pode dar risada aí, depois, e, e, não era mais o ambiente, a mesma coisa, eu falo, muitas vezes, eu fazia técnicas, do tipo, é, eu anotava no papelzinho, é, não era eu, perdão, eu, eu, eu tinha uma relação, de, de, de letrezinhas, eram só três letrinhas, que eu anotava, alguém anotava pra mim, claro, e botava no quarto, eu falava, eu, eu não via, era dobradinho, eu botava lá no quarto, eu falava, falava até pra minha mãe, até, os amigos, bota lá, aí eu botava, e, e tentava aí ver, o que que era aquilo, então, muitas vezes, eu chegava lá no quarto, e não tava lá o papel, era de tudo diferente, muitas vezes, tava, aí eu abria, e, não conseguia ver, às vezes, por causa da visão, ou quando via, via tudo errado, eu consegui uma vez, trazer algumas coisas, mas, eu tinha uma dificuldade muito grande, de fazer pequenas comprovações, porque eram dimensões diferentes, o que que acontecia, pra eu acessar aquele papel, olha que interessante isso, ou aquele objeto, no caso, um livro, né, esse aqui é até o meu livro de, lembra que eu falei no faco passado, sobre o Swift, olha, tá novinho ainda, programação, programa para iPhone e iPad, estudando, a linguagem, porque eu programava, e o objetivo, e você, tô passando pra Swift, aí, aí, tem isso, tem alguns cursos que eu faço, por fora, é, e eu chegava à conclusão, então, que, que, não adiantava eu procurar esse livro, porque, a minha frequência, é, não é suficiente, pra ficar na frequência, da troposfera, eu não sei se vocês, já tiveram a oportunidade, de sair na troposfera, astral, ela chama de dimensão troposférica, né, é a primeira dimensão, já fui algumas vezes, por que que é difícil ficar ali, ali é um ambiente, extremamente pesado, porque a maioria das vezes, que a gente sai do corpo, você já vai pra uma segunda frequência, a gente sequer, tem, se, é, frequência pra ficar ali, aquela dimensão, é lixo pra todo lado, é bagunça, pra todo lado, porque as irradiações mentais, das pessoas, é isso que é difícil, explicar pras pessoas, que a lógica do processo, não é tão simples, como a gente fala, se você sair do corpo mesmo, por que que você ainda não comprovou, uma pequena coisa, por que que você não fica, pequenas experiências, por que não dá pra fazer ainda, por que as pessoas, não conseguem entender, que não é uma coisa tão simples, como botar esse livro aqui, e ir lá ver, o que está acontecendo, eu estou em outra dimensão, dimensão essa, que sofre reação direta, dos pensamentos, emoções, e sentimentos das pessoas, sentimento, pensamento e energia, das pessoas, o pensene, pensamento, sentimento e energia, das pessoas, ou seja, é tudo bagunçado, é tudo sujo, é mal cheiroso, é fedido, é bosta pra todo lado, bicho, é bicho estranho, é umbral, isso, olha, isso ainda não é umbral pesado, porque o que que acontece, umbral mais pesado, é numa segunda frequência, numa frequência distante, que é ruim, é pesado, por que que é lá, porque lá as pessoas, não tem acesso, ao corpo físico das pessoas, para ter acesso, ao corpo físico, o obsessor necessariamente, tem que acessar a primeira frequência, ele consegue até de lá, através de induções magnéticas, de pensamentos também, mas para ele, ver o corpo físico da pessoa, diretamente agarrar, tipo, bicho, os mentores, quando vem para cá, eles tem que fazer determinadas, absurdas limpezas, nos casos, nos ambientes, quando eu falo de limpeza, é todas as ecas, que você pensa, cada coisinha, que você pensou, no seu quarto, que materializou, cada sofrimento, que você trouxe, está impregnado, numa primeira frequência, no ambiente do seu quarto, é por isso, que a pensamento, magnetismo, assinatura, as energias, ao redor da gente, são tão fortes, e tão importantes, que a gente mantém, é claro, mais ou menos, uma parte saudável disso, então, era muito difícil comprovar, quando você sai do corpo, Adriano, que você vê tudo diferente, no seu quarto, ou, porque você já está, na segunda frequência, mesmo que estivesse na primeira, é outra frequência, se você está, em outra dimensão, logo, o sol, pode nem nascer, nessa posição, ele pode nascer ali, porque, pode estar tudo diferente, eu não estou dizendo, que é isso, mas já aconteceu, coisas que me fizeram, questionar isso também, então, se você está em outra frequência, logo, é tudo diferente, muitas vezes, você sai do corpo, olha para a cama, não tem nada, porra, como é que não tem nada, muitas vezes, o que que acontece, uma explicação, para terminar o fac, quando você está saindo, do corpo, você ainda está, próximo, da dimener, dimener, que é a semifrequência, entre a primeira frequência, e o físico, dimensão energética, certo, que faz um intermédio, entre as duas dimensões, é através dessas energias, que inclusive, os espíritos, nos influenciam, e nós, podemos inclusive, estar encarnados, porque, como existe esse intermédio, o corpo espiritual, consegue através das energias, do processo de encarnação, de estar tudo aqui, encaixadinho, cada órgão, ligado ao outro, fazer com que, eu esteja movimentando, aqui meu corpo, se não, eu não consigo movimentar, como é que, um espírito, de outra frequência, que eu sou, está agora, movimentando, a frequência física, por causa desse processo, da dimener, então, quando eu estou saindo, do corpo, eu ainda, consigo ver, a dimensão, troposférica, só que, mistura um pouco, porque, eu como, a dimener, eu não sei, se você já ficou, em catalepsia, você olha para o lado, você ainda não vê nada, tem hora que, você olha, você já vê, algumas coisas, já tentou tirar, suas mãos do corpo, e olhar como elas são, bicho, isso é fantástico, é uma experiência do caramba, em catalepsia projetiva, somente, tira para as mãos, suas mãos espirituais, só, e tenta olhar, você vai ficar, com sono horroroso, porque é repercussão, do corpo físico, que está dormindo, e tudo mais, às vezes, está roncando, e você está ouvindo, e ele incomoda, é lindo, e por que, que é transparente, é translúcido, às vezes, não dá nem para ver, porque você está, na semifrequência, você ainda não adquiriu, nem sequer, a clara evidência, extrafísica, ou perdão, nem clara evidência, a visão simples, da mesma frequência, no caso, a clara evidência, é quando eu consigo, através dessa dimensão, aqui, chegar a outra, ali, eu não estou enxergando, de dimensão para dimensão, ainda estou na semifrequência, de Mener, saindo da dimensão física, entrando, entre a de Mener, e a energia, e a primeira frequência, tropasférica, por esse motivo, eu ainda tenho dificuldade, de ver espírito, de ver coisas ao redor, quando eu vejo, eu vejo sombras, no caso, coisas passando ao redor, sem forma direito, então, tudo isso, tem a ver, com a frequência, logo que você está saindo, é comum, que às vezes, muita gente vê, aquele túnel, porque aquele túnel, é uma passagem, para a segunda, terceira, às vezes, quarta, quinta dimensão, você já sai direto, ali, aquele túnel, é montado, por algum espírito, por algum mentor, ou uma simples mudança, na moto natural, que faz com que as pessoas, realmente, já mudem, ou você, energeticamente, está tão bem, que quando você, se afasta, do corpo físico, assim, imediatamente, você chega, a segunda frequência, é quase impossível, um projetor lúcido, energeticamente bom, ficar na dimensão, tropasférica, a não ser, que os mentores, assim, deixem, que queiram, que ele faça, por causa de algum trabalho, por causa de alguma coisa, específica, para você ter, até, uma experiência, sobre como aquilo funciona, então, por isso, que quando você, sai do corpo, é difícil fazer, a leitura, do que está escrito, no lugarzinho, que você fez, a identificar, que determinado objeto, estava assim, inclusive, é por isso, também, que como é outra frequência, aquela frequência, também é moldada, as primeiras frequências, pelos pensamentos, dos encarnados, misturado com os desencarnados, que os móveis, às vezes, as plasmagens, de móveis antigos, foram tão intensas, que ainda, insistem, naquele plano, você sai, naquela casa, a casa está toda antiga, por que que a casa, está toda antiga, porque a mentalidade, as mentalizações, de quem morou ali, ainda foram mais fortes, do que as pessoas, que estão morando atualmente, a tendência, é que a casa, mas a casa, fique mais ou menos, 10, 15 anos, no passado, as materializações, vão vindo, ela vai mudando, às vezes, parede, por exemplo, minha casa, da minha mãe, e outra coisa, é possível, isso é uma outra informação, muito estranha, difícil, acessar, informações energéticas, em determinados ambientes, em um caso, eu chego nesse ambiente, eu consigo ver ele, em várias fases, se assim, claro, não somente, por indução psicológica, como pelo processo energético, do próprio lugar, a memória energética, do ambiente, bom, fiquei por aqui, foi o FAC, com várias informações, FOI, fique em paz, Fui. Fui. E aí